Com os grupos definidos na Libertadores dos Milímpicos 4, vamos lá destranchar esta produção mais uma vez para tentar descobrir quem irá suceder ao Flamengo de Fernando Diniz este ano. Futebol de golos, um projeto de Brás Ascensão. Com uma equipa que ganha não se mexe, temos mais uma vez o analista da América Latina, Gabriel Rodrigo, para nos ajudar a perceber o caminho dos campeões desta Libertadores. Como é que é, menino Gabriel? Como é que estás? Estou bem, Brás. E você, tudo certo? Tudo ótimo. E antes de começarmos, dêem aquele like neste episódio, que é assim que este projeto chega a mais pessoas e subscrevam o canal, que não custa nada. Vamos lá saber o que nos reserva a esta Libertadores. Gabriel, que surpresas vamos ter neste 2024? Surpresas eu não sei, porque a gente estava até falando que algumas coisas estão mais claras este ano. em 2023 a gente teve muitas surpresas para alguns, fazendo até um remember do que a gente teve no ano passado. A gente gravou um episódio com essa mesma ideia, para a Libertadores de 2023. Inclusive, se alguém não assistiu e tiver curiosidade de reviver o que a gente conversou na época, consegue achar aí as nossas previsões de 2023. Mas em 2023 a gente tinha algumas incertezas, alguns clubes com bons elencos, mas que não estavam desempenhando bem. O Fluminense tinha montado, que é o atual campeão, havia montado um elenco aparentemente sólido, mas estava início de trabalho com o Diniz. Então havia algumas incertezas que, na minha opinião, em 2024 a gente consegue enxergar de forma um pouco mais clara o desenho dessa Libertadores. Obviamente que mata-mata é sempre peculiar, né? Mata-mata sempre tem as suas surpresas. Então pode ser que, apesar dessa clareza toda, a gente cometa alguns erros aqui. Mas espero que a gente seja tão assertivo, pelo menos, quanto nós fomos em 2023. Esperemos que sim. Esperemos que sim. E vamos começar pelo Grupo A. Vamos por ordem alfabética desta vez. Este com o Fluminense, Serro Portenho, Aliança Lima e o Colo Colo. Assim já. Isso aí. Esse é o Grupo A. Fluminense, Serro Portenho, Aliança Lima e Colo Colo. O Aliança Lima até estava no grupo do Atlético no ano passado, né? Sim, sim. Foi um time que impôs suas dificuldades, mas não conseguiu ter o protagonismo nesse grupo. Não conseguiu sucesso mesmo nesse grupo. Então o Grupo A desse ano, que é do atual campeão, que é o do Fluminense, tem Serro Portenho, Aliança Lima e o Colo Colo. Eu destacaria aqui nesse grupo, obviamente o Fluminense é um dos destaques, que é o atual campeão. Mas o ano do Fluminense começa um pouco diferente do ano passado, tá? O ano passado foi um início de ano muito promissor do Fluminense. O Fluminense havia sido campeão carioca e fazendo uma virada incrível em cima do Flamengo. Tinha perdido o primeiro jogo por 2x0 e virou para 4x1 no segundo jogo. estava naquela toda a repercussão com toda aquela comoção do Marcelo em solos brasileiros. Mas o cenário hoje do Fluminense é um pouco diferente. O Fluminense manteve sua base e trouxe alguns reforços. Por exemplo, o Renato Augusto veio para o Fluminense agora, contratação, aquisição do Fluminense no Corinthians. Mas eu particularmente não estou gostando muito da montagem do elenco do Fluminense para esse ano. Apesar da manutenção que foi importante, manteve o André até então, o Nino, o John Arias que é um baita jogador o John Arias. Eu tenho para mim e é uma coisa que eu gosto que o elenco precisa ser rejuvenescido. Você precisa oxigenar esse elenco. E o Fluminense essa oxigenação eu não vejo de forma tão clara e as contratações que trouxe envelheceram um pouco mais o elenco. Por exemplo, o Diniz foi para alguns jogos esse ano 2024 com o Ganso e o Renato Augusto no meio de campo. É um meio de muita qualidade, mas eu sinto muita falta de agressividade, de pegada, intensidade. Então, não gosto desse tipo de jogo, não gosto desse tipo de estrutura do time. E eu acho que esse é um dos pontos que tem dificultado um pouco o desenvolvimento do Fluminense esse ano. não gostei da manutenção desse elenco. Eu acho que deveria ter trocado algumas peças como o Keno, por exemplo. O Keno é um baita jogador, mas a idade já está chegando também. Ele desfalcou o time em alguns momentos importantes do ano passado. Eu acredito que o Fluminense tinha que ter se reforçado na zaga. Acho que talvez as duas, acho que três contratações principais o Fluminense precisava. Um zagueiro de alto nível, um lateral esquerdo e um ponto à esquerda. Porque o Marcelo, a gente sabe, craque, mas a idade também já começa a pesar, o Pistos já começa a pesar, não será titular em todos os jogos. Então, não gostei muito de como o Fluminense atua no mercado. E como o cenário também não está muito favorável, eu não imagino o Fluminense talvez conseguindo ir tão longe esse ano. as minhas expectativas com o Fluminense estão um pouco diferentes em relação a 2023. Mas, não tem jeito, né? Eu acredito que o Fluminense, apesar disso, apesar dessas ressalvas, acredito que o Fluminense consiga pegar essa liderança aqui nesse grupo. Eu também estou nessa. Pois é. Acredito que apesar dos pesares, o Fluminense vai pegar a liderança desse grupo. E aí, a gente tem uma disputa pela segunda vaga, uma disputa ao que tudo se desenha entre Serro Portenho e Colo-Colo. O Colo-Colo ele se classificou para a fase de grupo através do mata-mata, né? É da pré-libertadores. E eu acompanhei os jogos do Colo-Colo e o Colo-Colo foi um adversário duríssimo. Me surpreendeu, inclusive. Eu não estava esperando o Colo-Colo conseguir se classificar. O Colo-Colo pegou um adversário duríssimo numa dessas fases que foi o Godoy Cruz da Argentina. E o Godoy Cruz até então faz um campeonato argentino muito bom. Tem um time muito estruturado, uma ideia de jogo muito clara e estava desempenhando um futebol muito bom fora de casa e dentro de casa também. Teve um início de campeonato argentino muito bom. Então, quando eu vi o desempenho do Godoy Cruz, eu imaginei que eles se classificariam. Mas o Colo-Colo surpreendentemente venceu o jogo na casa do Godoy Cruz e segurou um empate no jogo de volta. E aqui tem talvez um destaque do Colo-Colo seja o Vidal. O Vidal hoje é quem manda ali no meio de campo desse time do Colo-Colo. E o Vidal tem uma característica engraçada. Parece que eu não sei o que ele faz, se é uma estratégia, eu acredito que seja, mas todo time que ele quer ir ele vai para a imprensa e fala se o time me levar vai ser campeão. foi assim com o Flamengo. Ele ficava em várias entrevistas falando do Flamengo, Flamengo foi e contratou. E aí ano passado deu uma polêmica dele aqui no Brasil porque ele estava numa live parece no Instagram e aí ele falou com os torcedores do Colo-Colo se vocês querem ser campeões da Libertadores novamente me contratem. Só que ele estava com o contrato vigente aqui no Brasil na época com o Atlético Paranaense. E aí depois aconteceu isso mesmo, o Colo-Colo veio buscar o Vidal. Mas o Vidal tem jogado bem nesse multicampo, a gente sabe a experiência e a qualidade que ele tem mandado nesse meio de campo. E o Serro Portenho também tem algumas peças conhecidas. O Tiurim que estava jogando no Campeonato Brasileiro até um tempo atrás estava no Grêmio se envolveu em algumas polêmicas e foi desligado. Ele encerrou o campeonato naquela ocasião pelo Atlético Goianiense e se transferiu posteriormente para o Serro Portenho. O Serro Portenho tem um time competitivo algumas peças conhecidas. Mas eu acredito que nesse grupo o Colo-Colo vai avançar. Eu também. Acho que estamos em Sintonia. Acho que estamos em Sintonia. E aí não tem jeito. A quarta força do grupo resta o Aliança Lima. Então a estrutura desse grupo para mim é Fluminense, Colo-Colo, Serro Portenho e Aliança Lima. A gente estava até falando que tem um potencial grande para ser um grupo da morte. É um grupo muito equilibrado. Então pode ser que essa ordem que nós falamos aqui seja alterada. Porque é um grupo realmente muito equilibrado. Não acredito que um desses times consiga disparar vencer os seis jogos, por exemplo. Talvez o Fluminense, mas acho muito difícil. Acho que não vai vencer os seis jogos. Então as pontuações serão bem próximas desse grupo. Vai ser um grupo com uma disputa ser rata, mas acredito que no final das contas o Fluminense e Colo-Colo avançarão para o mata-mata. Vamos em sintonia. Nem vou acrescentar aqui exatamente o meu grupo. Vamos então sem mais demoras para o grupo B. Entre São Paulo, Barcelona, Equador, Italiéres e Cobrasal. Aqui uma estreia, se eu não estou enganado. Cobrasal é a quarta a quarta força desse grupo também, né? Não tem jeito. Esse grupo, ele também é um grupo equilibrado, mas para mim é equilibrado por baixo, tá? Não são times que vêm desempenhando um futebol de grande qualidade. O São Paulo, obviamente, ele larga na frente, tem um plantel mais qualificado, mas está em início de trabalho e início de trabalho bem questionável. teve uma troca no seu técnico, que foi o Dorival Júnior, o Dorival Júnior assumiu a seleção brasileira e desde então substituir o Dorival Júnior não é uma tarefa fácil. O Dorival Júnior, ao contrário do que muitos podem pensar, é um baita técnico, é um baita técnico. O Dorival Júnior, só para recordar alguns que talvez não se lembrem, ele pegou o Flamengo desacreditado em 2022. Isso. O Flamengo foi desacreditado, ninguém dava nada para o restante da temporada do Flamengo. Tanto é que ele foi contratado meio que só para segurar as pontas e ele consegue fazer com que Pedro e Gabigol joguem junto na época que era um debate muito grande no Flamengo. E deu muito certo. O Flamengo foi campeão da Copa do Brasil e da Copa Libertadores. E aí, por uma característica da diretoria do Flamengo, que é de inconstância, que é de incoerência, eles demitiram o Dorival Júnior. O Dorival Júnior foi para o São Paulo e conseguiu o título inédito pelo São Paulo que foi o campeão brasileiro. O São Paulo tem um plantel bom. Perdeu o Beraldo recentemente, o Beraldo foi para a Europa, era um dos pilares na zaga, mas tem um plantel bom. Tem o Pablo Maia ainda, que é um meio campo muito bom, o Lucas, que sempre desequilibra, o Cali, o Luciano, enfim, tem um plantel muito bom. Mas nesse início de trabalho não está desempenhando um bom futebol. Mas apesar disso, eu consigo chegar ao São Paulo classificando nesse grupo, mas eu não vou cravar a liderança do São Paulo. Não vou cravar. É a tendência. A tendência é o São Paulo se classificar e se classificar líder desse grupo. Mas eu não vou cravar não, eu vou deixar em aberta a liderança desse grupo. O segundo time que eu acho que vai se classificar aqui é o Argentino, é o Talheres. tem o Barcelona de Guayaquil, que é um time também que historicamente são jogos muito difíceis, são jogos duros contra esses times do Equador, mas recentemente o desempenho dele no Campeonato Equatoriano não é bom. Está em início do Campeonato Equatoriano um início muito abaixo da expectativa. Eu não consigo enxergar o Barcelona de Guayaquil indo longe esse ano. Como eu estou falando, os campeonatos nacionais estão muito no início, mas as impressões que dão nesse momento não é de um Barcelona forte como já foi em outros anos, como já foi em outras edições da Copa Libertadores e do seu Campeonato Nacional. E aí a gente até estabelece uma hierarquia de desenvolvimento do futebol americano, de competição, a gente fala que o Brasil está à frente, o Campeonato Argentino vem logo em seguida, talvez o Campeonato Uruguaio, então não tem jeito, o Campeonato Equatoriano, Colombiano, Paraguaio, eles foram ficando um pouco para trás no aspecto do desenvolvimento de competitividade mesmo. Então se eu fosse elencar aqui dois possíveis classificados para esse grupo seriam o São Paulo e o Talheres. Talheres é o quarto colocado no Campeonato Argentino, soma cinco vitórias, quatro empates e duas derrotas. E os times argentinos são difíceis exatamente por isso, porque é difícil você arrancar ponto deles. eles perdem pouco, os jogos que eles não conseguem vencer geralmente eles conseguem empatar. Então você vencer, arrancar pontos dos times argentinos é muito difícil e por esse motivo eu acredito que nesse grupo quem vai se classificar é Talheres e São Paulo. Agora eu vou deixar a liderança aberta entre esses dois, tá? Acredito que qualquer... eu vou ser polêmico, eu vou ser polêmico. É? Vai, deixa polêmico, Brato. Eu acho que o Barcelona vai se classificar juntamente com o São Paulo à rasquinha, ou seja, muito pertinho da iluminação. Portanto, eu ponho o Barcelona em primeiro e o São Paulo em segundo e depois venho... Olha, você arriscou alto, Brato. Vou arriscar alto. E é muito arriscar, porque eu não tenho o conhecimento que tu tens destas equipas, mas é aquele velho chavão que eu já falei no ano passado, altitude, Equador, e é sempre complicado, são equipas muito complicadas. Vamos ver se o acerto é só para ser diferente de ti também. Não, eu concordo que a altitude é algo que a gente precisa levar em consideração realmente, porque é um aspecto que faz muita diferença. Os times brasileiros realmente sentem muito os jogos na altitude. Então, eu acho um bom palpite, sim. Não acho que seja um absurdo a gente falar que o Barcelona de Goiá que eu vai se classificar, não. Até porque, como eu tinha falado, é um grupo nivelado, é nivelado por baixo. Então, num grupo nivelado, tudo pode acontecer. Então, não é tão absurdo, mas não é o meu palpite. Vamos ver como vai se dar esse grupo B. Vamos ver quais são as surpresas. Vamos entrar para o grupo C. O grupo C é interessante o ponto da altitude, tá? Mas pode fazer, pode falar para a gente quais são os grupos que estão nesse... Aqui é o Grêmio do Porto Alegre, estudiantes da Lá Plata, que há algum tempo nos vejo aqui na Rivalta, The Strongest, e aqui uma estreia para mim, o Achipato, é assim que se pronuncia? O Achipato. O Achipato. O Achipato. Não é importante. É o Achipato, isso mesmo. O Achipato é um time chileno, não promete grandes coisas na Copa Libertadores, mas tá aí, né? Se classificou, se classificou, tem o seu mérito, fez um campeonato nacional no ano passado com seus méritos para se classificar para Libertadores, mas o nível de competitividade, como sempre estamos falando, é muito diferente. O Achipato não promete grandes coisas e provavelmente eu sinto muita segurança para cravar que o Achipato vai ser o lanterna desse grupo também. E vai ser o lanterna por quê? Porque a gente tem Grêmio, Estudiantes e The Strongest. Cara, esse grupo, o Grêmio vai ter muitas dificuldades. Primeiro porque o Grêmio se reforçou bem, ele fez boas contratações, o Pavon do Atlético, por exemplo, foi para o Grêmio, o Soteldo do Santos foi para o Grêmio, o Grêmio conseguiu alguns bons reforços. Mas, esse início de campeonato do Grêmio, esse início do Campeonato Gaúcho, por exemplo, deixa algumas dúvidas de como será o 2024 do Grêmio. A gente sabe a qualidade do Renato Gaúcho, é um técnico realmente muito bom, sabe conduzir, é um líder mesmo, sabe conduzir o trato ali com os jogadores e o Grêmio tem um plantel qualificado, mas ano passado o Grêmio tinha uma pessoa, um atacante que carregava o time, dava pontos para o Grêmio, que era o Luiz Soares, Luiz Ito. Sem o Luiz Ito, você tem uma queda de nível terrível, altíssima. e aí eu não sei se essas contratações serão suficientes para preencher essa lacuna que o Luiz Soares vai deixar. Então, apesar dessas dificuldades, eu imagino que o Grêmio vai ter dificuldades, eu acredito que vai se classificar. E aí, a segunda vaga, porque para mim o Grêmio consegue se classificar como líder, a segunda vaga fica entre estudiantes e The Strongers. E vou te falar, o The Strongers tem boas chances, tá? Jogar... Eu tenho horrores dessa equipe, porque sempre que caiu com o Atlântico é assim, o poder de cabeça. Então, qual que é o meu cálculo? O The Strongers tem grande chance de vencer os três jogos em casa. O Ashpato, para mim, o The Strongers vencerá. Grêmio e estudiantes precisarão pontuar nesses jogos contra o The Strongers. se não pontuarem, a faixa de ponto para a classificação vai ser muito apertada. Então, é difícil você apostar contra um time argentino. O meu... A camisa pede para que eu fale que Grêmio e estudiantes se passarão. Mas, se você arriscou no Barcelona de Guayaquil, você me encorajou a arriscar no The Strongers. Então, esse é meu palpite. Grêmio classifica em primeiro e The Strongers principalmente pelo fator altitude se classificará em segundo. Eu dou esse palpite com muita ressalva, com muita incerteza, com muita insegurança, mas você me encorajou a arriscar. Eu vou no Grêmio e The Strongers principalmente pelo fator altitude para se classificarem. Tem uma equipe já com a dança de Libertadores também. Não é uma equipa desconhecida como o Washi Pato. Isso. Não é uma equipa de estreia. Já está nestas leads já há muito tempo e é como tu falas. São difíceis de vencer. O ano passado provaram isso no grupo contra o campeão. Exato. E anos passados jogaram contra o Atlético Mineiro eu lembro perfeitamente que os jogos lá eram extremamente difíceis. Eu também vou cravar exatamente os mesmos provos do que tu. Mas, enfim, eu enxergo o The Strongers com boas chances de classificação nesse ano. Muito bem. Vou poder Liga de Quito, Júnior Barranquilha, Universitário e Botafogo. Botafogo. Botafogo deixou seus torcedores traumatizados em 2023. Eu acho que mundiais. Os torcedores de futebol mundiais. Foi decepcionante o que o Botafogo fez no ano passado. Mas, parece que virou a página. parece. É, parece mesmo. Eu acho que tanto as entrevistas do técnico e dos próprios jogadores esquecer não. Eu acho que tu falaste bem virar a página porque tem que ficar marcado na história. Aquilo que aconteceu tem que ficar marcado na história. Até pelo exemplo dos amigos. Se a gente chegar nesta fase não podemos ter muito desempenho. Exatamente. A cicatriz, né? A cicatriz precisa estar ali. E parece que ficou, ouviu o braço. O Botafogo se reforçou bem. Trouxe o Luiz Henrique que estava no Betts até então. Trouxe o Savarino conhecido pelos torcedores da Atlético que também é um ótimo jogador. E no confronto brasileiro contra o Bragantino o Botafogo jogou muito bem. O Botafogo venceu o primeiro jogo por 2x1 contra o Bragantino. Venceu jogando bem. E o segundo jogo empatou por 1x1. e ganhou como tinha que ser por contornos dramáticos. Porque o Botafogo quando estava 0x0 teve um jogador expulso. Então quando o Botafogo teve um jogador expulso eu falei assim vai acontecer de novo. Vai acontecer novamente. Mas logo em seguida o Botafogo achou um gol. Conseguiu fazer 1x0 mesmo com 1x0. Sofreu empate mas conseguiu se classificar. Então você conseguir se classificar num pré-mata-mata quanto um time difícil que é o Bragantino e o Bragantino é um bom time te dá uma certa confiança. Talvez faça assim olha realmente a página virou nós melhoramos o time aqui em alguns setores então temos grandes possibilidades de seguir adiante. Então dito isso eu imagino o Botafogo se classificando. Imagino o Botafogo se classificando porque o grupo do Botafogo na minha opinião quem opõe tem dificuldade aqui é a LDU LDU é um dos times que na minha opinião também vai se classificar mas o Botafogo não vai ter vida fácil porque o universitário por exemplo é o líder do campeonato dele até então e faz uma campanha no campeonato peruano muito boa só que qual que é a ressalva? Apesar do universitário estar conseguindo fazer uma campanha excelente no seu campeonato nacional nesse início são oito jogos o universitário tem seis vitórias e dois empates até então não perdeu não significa tanta coisa assim porque o campeonato peruano tem um nível muito baixo não tem um nível de competitividade que se compare muito ao Brasil a Argentina mas apesar dessa ressalva tem potencial para impor dificuldades nesse grupo então eu imagino que o Botafogo vá se classificar mas não imagino que vá ser uma missão fácil a LDU nós já conhecemos há um bom tempo a LDU sempre é um time que impõe muitas dificuldades começou o campeonato equatoriano em três jogos tem duas vitórias perdeu apenas um e recentemente teve um confronto pela Recopa contra o Fluminense em que venceu o primeiro jogo por 1x0 na altitude e perdeu o segundo por 2x0 e aí eu queria que a gente estava falando altitude tem um tem uma diferença é diferente você enfrentar um time na altitude o aspecto físico dos jogadores que não estão acostumados realmente é um critério que faz muita diferença então nesse grupo aqui apesar das dificuldades que eu imagino que vai ter porque o Júnior Barranquilla também é um time que tem tradição e é um time que dificulta na minha opinião o campeonato colombiano é um dos mais fracos às vezes que eu assisto o campeonato colombiano eu assisto com bastante pesar é difícil assistir o campeonato colombiano eu não gosto não gosto mas parece que na Copa Libertadores eles sentem o espírito que é a Copa Libertadores e eles dificultam muito os jogos é difícil vencer os times colombianos tanto é que o Bragantino por exemplo enfrentou um agora na pré-libertadores e teve muita dificuldade enfrentou o Rio Negro Aguilas é um time que nem tem tanta tradição assim mas ele conseguiu segurar o Bragantino nos dois jogos e os jogos foram decididos nos pênaltis então os times colombianos eles tem essa característica eles dificultam muito os jogos e o Júnior Barranquilla imagino que não vai ser diferente então esse grupo aqui vai ser um grupo muito disputado a pontuação dos classificados vai ser bem bem próximo dos não classificados mas eu consigo imaginar o Botafogo e a RDU se classificando e eu colocaria o Botafogo líder desse grupo e a RDU se classificando em segundo colocado e aí eu fico em dúvida entre o terceiro e o quarto mas eu vou colocar o universitário em terceiro lugar e o Júnior Barranquilla em quarto mas vai ser pontuação bem apertada tipo o que foi o Fluminense no ano passado 10 para o líder 10 para o vice-líder 8 para o terceiro colocado e 6 para o último colocado vai ser um grupo com um grupo bem acirrado muito bem eu só faço aqui uma mudança logo que o LDU em primeiro e o Botafogo em segundo o resto não tem-se igual o universitário e depois o Júnior Barranquilla bom palpite bom palpite muito bem o grupo é Flamengo de Tite Bolívar Milenares e o Palestino Exatamente aqui não há muita sabedoria vamos mudar a dinâmica e me fala qual que é a sua ordem de classificação Ora bem eu vou pôr Flamengo em primeiro lugar se não ganhar os jogos todos anda muito lá perto Exato Milionários Bolívar e o Palestino um pouco diferente do meu ok a minha é Flamengo óbvio soberano nesse grupo mas o Bolívar em segundo primeiro pelo critério que a gente está falando aqui que a gente está reforçando muito altitude e segundo porque o Bolívar é um time bem estruturado se eu não estiver falando besteira e eu até podia ter procurado essa informação porque me passou na minha cabeça na hora mas eu acabei me esquecendo o Bolívar foi adquirido pelo grupo City salvo engano salvo engano eu dou essa informação com algumas ressalvas porque eu esqueci de confirmar essa informação antes da nossa gravação mas tem um time muito bem estruturado um time com alguns destaques por exemplo o Bruno Sávio que é o 10 é um brasileiro que nós conhecemos aqui no campeonato brasileiro ele tem ele tem experiência em times pequenos mas é um jogador de muito potencial o Bolívar por exemplo ele venceu o Palmeiras no ano passado na estreia da Libertadores o Palmeiras naquela ocasião havia ido com um time misto porque estava entre a final do campeonato estadual mas o Bolívar conseguiu vencê-lo enfim pelas características do Bolívar por ser um time muito organizado por estar criando essa casca de Copa Libertadores e pela altitude eu imagino o Bolívar se classificando em segundo colocado e aí a gente pode colocar então o Milionários em terceiro lugar a terceira força desse grupo e a gente deixa em quarto lugar o Palestino que é um clube chileno que realmente não promete grandes coisas nesse grupo não vai conseguir alcançar grandes feitos mas acho que nesse grupo aqui não tem mistério pelo menos quanto ao primeiro colocado nós tivemos divergência você acredita no Milionários eu acredito no Bolívar e vamos ver como será mas esse grupo aqui o Flamengo tem grande chance de vencer os seis jogos eu também cravo isso porque estão voando estão voando um time muito Grupo F temos aqui o Palmeiras do Abel Ferreira Independiente do Ale São Lourenço e Liverpool Uruguai para mim bem difícil bem difícil mas eu posso já começar a dar os meus palpites eu vou pôr o Palmeiras em primeiro acho que eu não tenho tanto conhecimento vou ser sincero deste ano deste início do Paulista do Palmeiras mas a corrente tem que quebrar apesar de serem um baita time o Abel ser um baita técnico mas a corrente tem que quebrar em algum momento acho que este ano o Palmeiras vai de cair um pouquinho na prestação mais uma vez aquilo que estiver bem no campeonato não pode estar bem na Libertadores acho que isto vai ficar bem cravado em todos os clubes brasileiros pelo menos mas põe o Palmeiras em primeiro e em segundo vou pôr o São Lourenço independente da Vale e o Liverpool vai ser difícil mas vou pôr o Liverpool em outro mas se o segundo colocado é o São Lourenço então para mim eu vou colocar o São Lourenço é um bom palpite tá Braz pensa no time encardido esse São Lourenço nossa argentinos argentinos eles são bem ele é bem a caricatura mesmo dos times argentinos é muito difícil você conseguir tirar pontos desse time principalmente em casa o São Lourenço em casa é muito difícil de vencer para você ter ideia nesse início de campeonato argentino eles possuem três vitórias seis empates e duas derrotas e eles marcam poucos gols mas também não sofrem tantos gols assim eles tiveram até então nove gols marcados e apenas dez gols sofridos são a quarta melhor defesa do campeonato argentino então qual que é a tônica do São Lourenço é um time que joga por uma bola e ele não tem receio nenhum disso ele realmente joga com as linhas muito baixas esperando o adversário e joga em transição em contra-ataque mesmo nos jogos em casa em casa costuma ser um pouquinho mais para positivo mas não tanto assim então é muito difícil arrancar pontos desse São Lourenço a primeira vaga desculpa só para realçar o que tu falaste eu acho que é uma equipa que sabe as suas limitações isso é tão perigoso tão perigoso para mais de uma libertadores e se realmente se classificarem aí é que se torna muito perigoso sabem que não é um super time não tem grandes individualidades mas cada um sabe o seu papel se é para jogar por uma bola como tu falas acho essa expressão fantástica neste contexto vou jogar por uma bola ganhar por meio gol basta e é isso que eles vão fazer tanto em casa como foga não interessa mas porém entretanto contudo o Independiente Del Valle é um time muito encardido principalmente em seus domínios na altitude então eu vou arriscar aqui um pouquinho também para mim Palmeiras líder absoluto mas Independiente Del Valle consegue essa segunda vaga mas isso aqui é um dos mais abertos é um dos nossos palpitos mais abertos o ponto é tudo ao contrário aqui pode pode porque aqui a classificação vai ficar realmente entre Palmeiras Independiente Del Valle e São Lourenço é um desses três o Liverpool é realmente a quarta força desse grupo não tem jeito vamos divergir aqui eu vou de Palmeiras Independiente Del Valle especificado vamos pular então para o grupo Gui já estamos finalizando faltam só dois grupos exato já estamos na parte final com Penharol no Uruguai Atlético Mineiro Galão da Massa Osar Central e Caracas eu quero começar falando do Penharol porque o Penharol eu estava dando uma olhadinha no elenco do Penharol e eu não sei se vocês se recordam o Matheus Babi foi um jogador que surgiu aqui no Botafogo no Brasil ele surgiu muito bem fazendo bastante gols e quando ele surgiu eu gostava muito é um jogador alto mas de muita mobilidade gostava muito e aí eu vi que ele tinha ido para o Penharol e aí quando eu comecei a combinar o Penharol eu vi que apesar dele ter ele era banco esse time do Penharol eu falei que é isso o Matheus Babi é banco lá então esse time realmente está jogando muita bola e realmente o Penharol teve um início de campeonato muito bom o Penharol é início de campeonato mesmo foram 5 jogos só mas ele venceu 5 jogos tem 12 gols marcados e apenas 2 gols sofridos então eu acredito que o Penharol vai impor dificuldades nesse grupo não vai ser um grupo fácil não bem pelo contrário e estamos a falar de um dos clubes apesar de que isto no Libertadores dos anos recorrentes nos últimos 10 anos isso eu não quero dizer rigorosamente nada mas estamos a falar de um dos clubes com mais Libertadores em prova exato e isso faz diferença na questão de ser um time experiente que sabe jogar competição sabe sofrer sabe os atalhos sabe os caminhos então isso apesar de não ser às vezes o que vai determinar tem influência tem seu peso então eu imagino o Penharol impondo muitas dificuldades o Rosário Central é o seguinte em casa o Rosário Central é muito forte fora de casa ele é bem frágil tem suas fragilidades então assim é desafiador o cenário para o Atlético mas eu acredito que apesar dos pesares o Atlético vai passar em primeiro colocado a qualidade do elenco do Atlético é muito grande e aí os jogadores quando eles se fecham quando eles resolvem realmente comprar a ideia eles conseguem alcançar resultados Paulinho Gustavo Scarpa Hulk é um time de muita qualidade Bernardo exato o Bernardo ele chega salvo engano no meio do ano ele vai cumprir o contrato com o Panathinaik até a metade do ano então para o mata-mata vai ser um baita reforço mas está aí está aí está aí mais de um mês dois está feito foi um reforço para o horizonte o que eu acho engraçado nessa montagem do elenco do Atlético é que o Panathinaik o Bernardo ele em algumas características se assemelha um pouco ao Gustavo Scarpa então eu vejo um elenco sendo montado muito para um jogo de transição sabe não é um jogo de posse de bola de cadenciar o jogo de controle do jogo na minha opinião o Atlético está montando um elenco para transição e aí eu acho curioso como esse time vai se armar daqui em diante porque o Atlético tem capacidade tem qualidade para ser um time propositivo então eu acho que tem muita possibilidade de ser um time muito agressivo ofensivo que faz um perde e pressiona porque tem velocidade para isso então estou curioso para ver como o Atlético vai se adequar daqui em diante mas tem um potencial muito grande nessa Copa Libertadores nos campeonatos de forma geral então aqui eu posso gravar posso gravar não vou gravar não mas posso palpitar porque início de trabalho a gente deixa as suas ressalvas é difícil mas posso palpitar o Atlético passando em primeiro colocado um palpite normal seria falarmos que o Rosário Central se classificaria mas como nós estamos na ousadia e alegria aqui dos nossos palpites eu vou colocar o Penharol se classificando em segundo colocado e o Rosário Central em terceiro e o Caracas inevitavelmente a quarta força nesse grupo aqui estamos em sintonia exatamente a mesma coisa e sem demora vamos para o grupo River Plate Libertador Deportivo de Takira Takira isso Takira Takira obrigado pela coleção esses nomes difíceis né desculpa europeu podem me xingar nos comentários e o nacional do Uruguai aqui não tem jeito a gente coloca o River Plate classificando em primeiro colocado tem boas peças o River Plate o Lanzini que veio do West Ham é uma delas o Echeverry que a gente tinha falado aqui que é um jovem de muito potencial e que em breve estará em solo europeu é uma boa peça mas por exemplo você vai pegar o Camisa 9 que é o Borja Borja depende de algumas pronuncias de uma forma um pouco diferente abaixo do que o River Plate merece é um jogador assim para um futebol sul-americano é goleador mas não é o tipo de ser travante que eu gostaria para o meu time no River Plate até que tem feito seus gols mas quando ele veio para o Palmeiras por exemplo ele teve uma passagem para o Palmeiras depois de ter uma passagem brilhante pelo Atlético Nacional ele veio para o Palmeiras e aí eu pude observar de perto o futebol dele eu particularmente não gosto não acho que é um centroavante para o calibre do River Plate mas é o que o River Plate tem para a atual temporada o River Plate vai se classificar com certeza nesse grupo mas eu não sei se o River Plate chega longe nos mata-matas tem um pouco de dificuldade para ser criativo principalmente contra times que se colocam mais no campo defensivo o River Plate tem tido dificuldades então não joga um futebol muito vistoso aqui mas a gente sabe o peso que tem a camisa da River Plate principalmente com a final da Copa Libertadores acontecendo no Monumental então assim é um peso muito grande eu acredito que na Copa Libertadores os jogadores vão virar a chave e vão realmente se dedicar e vão realmente ir inspirados para os jogos da Libertadores então vai se classificar com certeza que acredito que podemos cravar aqui em primeiro colocado só fico com dúvida se vai conseguir seguir muito à frente no mata-mata dependendo de quem enfrentar poderá ter dificuldades e aí a disputa então fica para o segundo colocado e para mim fica entre Nacional e Libertadores o Deportivo Tátira é a quarta força desse grupo vai ser o Lanterna muito provavelmente e aí fica então entre Nacional e Libertadores o Nacional ele veio da pré-Libertadores mas ele eliminou dois times que não tem tanta expressão que foi o Puerto Cabello e foi o Alois Alois Riedi não sei nem falar o nome do time porque é um chileno e um boliviano e ele teve suas dificuldades para se classificar e em contrapartida o Libertadores ele é o líder do seu campeonato nacional como era no ano passado também quando o Atlético era do grupo do Libertador Libertador tem nove jogos seis vitórias três empates e nenhuma derrota então nacionalmente é um time que vem desempenhando bem mas que não consegue repetir com tanta eficácia na Copa Libertadores mas aqui eu confesso que eu fico com muita dúvida entre Nacional e Libertador e aí eu vou pelo critério eu tenho uma uma leve uma leve impressão de que o Nacional vai se classificar mas eu vou adotar um critério um pouco diferente eu vou no Libertador eu vou eu vou dar um peso para a campanha que ele tem feito no seu campeonato nacional mas eu vou fazer esse palpite principalmente pensando nos dois jogos que o Nacional teve no na pré-libertadores eu acompanhei não gostei do desempenho achei que ficou muito abaixo correu sério risco de ser eliminado na pré-libertadores contra dois times que na minha opinião não eram dois times é que deveriam causar tantas ameaças assim sabe é apesar que apesar do Nacional ter vencido na primeira fase os dois jogos venceu por 2x0 fora de casa e 2x0 em casa contra o time boliviano eu imaginei que ele não teria tantas dificuldades em casa e teve então perdeu fora de casa e teve dificuldades para vencer em casa assim é um palpite pouco arriscado mas eu vou ficar com o Libertad se classificando então o River Plate passando em primeiro Libertad se classificando em segundo e o Nacional por pouca diferença ficando fora do mata-mata pronto estamos sem sintonia aqui também essa é o Europa H que eu cravo por assim dizer River com alguma dificuldade eu aqui eu vou colocar o River pelo peso de ser argentino mas o Libertad vai ficar ali pau a pau na minha opinião porque se ainda joga Taquara Cardoso feito a chance exatamente e tem feito gols tá tem feito gols é uma máquina óbvio exato tem jogado bem no Libertad desde o ano passado é realmente a estrela desse time ainda continua sendo impressionante continua exato então esses são os nossos palpites para o Libertad 2 de 2024 e aí eu a gente até tinha falado né tivemos uma dificuldade para eleger qual que vai ser o grupo da morte sim mas diferentemente de eleger o grupo da morte eu vou tentar eleger o campeão e pra mim o campeão da Libertadores desse ano vai ser o Titibol o Flamengo Libertadores a gente sabe a dificuldade que é mata-mata a gente sabe a dificuldade que é mas na minha opinião um time que toma poucos gols e consegue ser efetivo e agressivo ofensivamente pra mim ele tem muitas chances de ser campeão em um mata-mata vamos ver também tem o meu coração se continuar a jogar assim vai ter o meu coração certamente o que eu quero ver é futebol bonito e ele está a proporcionar isso mas ao contrário da tua provisão eu não vou cravar campeão ainda e é um desafio que te faço quando acabar esta fase de grupos aí sim a gente vai pegar nos classificados e com mais critérios já com os jogos na liberta vamos cravar o caminho até o monumental é o melhor dos caminhos é o melhor dos caminhos é verdade e pronto é isto chegamos ao fim obrigado a quem nos viu até aqui e siga-nos para terem mais conteúdo como este senhor Gabriel muito obrigado mais uma vez não vai ser o único conteúdo do Gabriel nestes dias mas pessoal a gente desvaz um abraço a todos um abraço meu querido até mais e aí Tchau.